Bom, pessoal, nossa videoaula é desse lindo suplá, certo? Ele tá assim numa cor como se fosse rosa e tudo, mas ele não é rosa, viu? Ele é vermelho, só que a luz ele não deixa ficar vermelho como tem que ficar, ó. Esse é o nosso videoaula de hoje. Eu dei o nome dele, Alexandre José, é o diretor do professor, o professor viu brincando que é o diretor dele, e o que que acontece? A Drica, minha amiga, gravou também uma homenagem pra ele, só que gravou um tapete, e eu falei pra ela, Drica, eu vou, brinquei com ela, falei, vou copiar a tua ideia, eu vou gravar um suplá com o nome do nosso amigo, Alexandre, né? Eu acho que os dois caminham lado a lado, eu não vejo um sem o outro, né? Ó, então ficou assim, vou mostrar pra vocês com o prato, ó, com o prato, com o tamanho ideal, viu? Perfeito. Eu gostei bastante desse trabalho, espero que vocês também gostem. Ó, gravei ele e fiz ele, fiz esse pequenininho aqui, ó, vou mostrar pra vocês esse pequenininho. Viu? Pra gente colocar o copo, ó. O pequenininho, ele ficou com 18 centímetros, o grande ficou com 39, esse aqui ficou com 39 centímetros, ficou pesando 160 gramas, tá? Então, é essa nossa videoaula. Meu amigo, eu espero que você goste desse trabalho, viu? Só essa pequena homenagem pra você, tá bom? E é isso, pessoal. Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje, certo? Vamos lá pra nossa videoaula. Eu vou tá precisando de um barbante de número 6, na cor vermelha, porque ele é vermelho, né? Uma agulha de número 3,5, essa agulha tem 3,5 milímetro, uma tesoura pro nosso arremate. A gente começa aqui com a nossa laçada mágica. A gente faz aquele que fica com tipo um X aqui, e pega a agulha por aqui, ó. Puxa aqui, ó. Aí, faz uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, certo? Aqui, a gente vai trabalhar o primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Com as correntinhas, já temos três. Aqui dentro, nós vamos tá colocando, é, 17 pontos altos. Com as três correntinhas, vamos ficar com 18 pontos altos, que a gente vai tá precisando de 18 pontos altos, certo? Então, vocês fazem o de vocês aí, que já voltamos pra gente dar continuação. Vamos ficar aqui com 18 pontos altos. Faz o de vocês, faça o meu aqui, e já voltamos. Temos 18 pontos altos. A gente vai puxar aqui a laçada mágica, né? Pra ficar mais apertado, a gente puxa aqui pra fechar. Agora, a gente vem, a gente fez três correntinhas pra subir. A gente vai vir na terceira, né? E vai prender com um ponto baixíssimo, aqui. Agora, a gente vai subir. Um, dois, três, que equivale a um ponto alto. E mais um, uma correntinha, que vai ser a nossa separação. Agora, a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto de base da carreira. Separando com uma correntinha. Ó, uma correntinha, aí vem no próximo, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. A gente vai fazer isso por toda a volta do trabalho, certo? Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer isso por toda a volta. Faz o de vocês. Aí, que eu faço o meu aqui, e já voltamos. Isso aqui é o final da carreira. Fiz uma correntinha, venho na terceira, uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Aqui, nós ficamos com 18 pontos altos. Agora, aqui dentro, nós vamos colocar um ponto alto, dois, aqui em cima do ponto, um ponto alto, aqui no espaço, dois pontos altos. Um, agora, dois, né? Três, aqui em cima do ponto, um ponto alto, dois, aqui em cima, o terceiro, né? Ó, então, aqui dentro do espaço, nós vamos estar colocando dois pontos altos. Em cima do ponto alto, a gente vai estar colocando outro ponto alto, tá? Essa, agora, vai ser a nossa repetição. Essa carreira é essa repetição que nós vamos fazer. Dois pontos altos no espaço, e um ponto alto em cima do outro ponto alto, certo? Aqui. Então, eu vou fazer a minha aqui, e já voltamos. Cheguei aqui, o final de mais uma carreira. Eu vou ir na terceira, né? Uma, duas, na terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo. É isso. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Três correntinhas, né? E mais uma. Três correntinhas faz fazer de um ponto alto, e uma é de uma correntinha de separação. Aí, a gente vai pular o primeiro, vem no segundo, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vem no primeiro, pulo o primeiro, no segundo, outro ponto alto. Uma correntinha, vem no segundo, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem no segundo, e faz um ponto alto. Uma correntinha, vem no segundo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no segundo, outro ponto alto. Essa vai ser a nossa repetição, ó. É, eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, vem no segundo, faz um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro, no segundo, faz um ponto alto. Essa será a nossa repetição de agora. Vou lá e já volto. Ó, chegamos aqui no final da carreira, né? É, eu fiz uma correntinha, a gente vem na terceira e fecha com ponto baixíssimo. Uma, dois, três. Não se preocupe se ficar assim, emborcadinho. Porque na próxima carreira, ele vai acertar. Não que se preocupe. Então, a gente subiu três correntinhas, aqui a gente vai botar dois pontos altos. Dois pontos altos, certo? Em cima desse ponto, a gente vai colocar outro ponto alto. Aqui, um ponto alto, dois pontos altos. A gente vai continuar, a gente vai fazer a mesma repetição, até a gente chegar aqui nesse aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, porque vai haver uma pequena modificação aqui, tá bom? Então, é, todo o resto é só uma repetição. Então, onde tem ponto alto, é um ponto alto, onde tem duas correntinhas, serão dois pontos altos. Desculpe, onde tem uma correntinha, é dois pontos altos. Onde tem ponto alto, é um ponto alto, tá? Então, vocês fazem o de vocês aí, e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, né? Aí, coloquei um ponto aqui, só um. Só coloco um ponto só aqui dentro, tá? E aí, a gente vem na terceira aqui, prende com um ponto baixíssimo. Aí, sobe uma, duas, três, quatro correntinhas, novamente. E vamos fazer a mesma repetição, pulando um ponto. Ó, uma correntinha, pulo o primeiro ponto, vem no segundo, faz um ponto alto. Pulo uma correntinha, um ponto, né? Faz uma correntinha, pulo um ponto no segundo, outro ponto alto. Pulo aqui, ponto, um ponto alto. Então, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer aqui novamente. Fazendo uma correntinha, pulando um ponto, fazendo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Essa vai ser a nossa repetição de agora. Vocês fazem o de vocês aí, faço o meu aqui, e já voltamos. Ó, chegamos aqui no final de mais uma carreira. Vem na terceira, faz um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três, viu? Ele fica bem emborcadinho assim, não se preocupe. Ele sempre se acerta. Aí, um ponto alto. Dois pontos altos. E aqui em cima, outro ponto alto. Ponto alto aqui, dois, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto aqui, outro ponto alto. É a mesma repetição daqui, a gente vai repetir agora nessa carreira aqui, tá? Onde tem correntinha, a gente bota dois pontos altos. Onde tem ponto alto, é ponto alto. Nos intervalinhos, dois pontos altos. Então, em cima de ponto alto, outro ponto alto. Faz o de vocês aí, e já voltamos. Cheguei aqui o final, né, de mais uma carreira. A gente vem na terceira correntinha e prende novamente com um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três, quatro correntinhas. E olha como é que ele está. Assim está, viu? Esticadinho, certinho. Então, agora a gente vai fazer a mesma repetição daqui. A gente fez quatro correntinhas, vai pular o primeiro, vem no segundo. Aí, faz uma correntinha, vem aqui. Uma correntinha, pula o primeiro e vem no segundo, novamente. Uma correntinha, pula o primeiro e vem no segundo. Essa é a nossa repetição, novamente. De uma correntinha, pula no primeiro ponto, vem no segundo e faz um ponto alto. É a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer aqui agora, novamente. Tá bom? Então, faz a de vocês aí, que eu faço o meu aqui e já voltamos. Ó, chegamos aqui, o final de mais uma carreira, né? Uma correntinha, vem aqui no terceiro, na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui a gente vai botar um ponto alto. Aqui em cima, outro ponto alto. Agora, é só um ponto alto aqui dentro. E um ponto alto em cima de ponto alto. Essa é a nossa repetição de agora. Um ponto alto aqui dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto em cima de ponto alto. Certo? Então, essa é a nossa repetição de agora. Eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí. E voltamos pra gente dar continuação ao nosso trabalho. Chegamos ao final de mais uma carreira. A gente vem na terceira correntinha e vamos prender com ponto baixíssimo. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá. Nosso trabalho tá assim, ó. Tá vendo? Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos pular um, né? Vem no segundo, faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um no segundo, outro ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro no segundo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro no segundo, um ponto alto. A nossa repetição, a mesma coisa lá das outras carreiras, né? Que a gente repete. Essa repetição é sempre aqui a mesma, né? Essa. Então, faz a de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. E nós já voltamos pra gente continuar o nosso trabalho. Chegamos aqui ao final de mais uma carreira. A gente vai contar as correntinhas. Uma, duas, na terceira. Vamos prender com ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas e três correntinhas. Ele fica assim mesmo. É normal, como eu já falei pra vocês, ó. Tá emborcadinho, né? Mas não se preocupe, que com essa carreira de agora, ele vai ficar certinho. Então, aqui a gente vai colocar um ponto alto, dois pontos altos. Aonde tem ponto alto, é ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Ponto alto onde tem ponto alto. E vai ser a nossa repetição novamente, tá? De onde tem uma correntinha, coloca dois pontos altos. E aonde é ponto alto, um ponto alto. Tá bom? Desculpa, bati com a agulha aqui. Então, vocês vão fazer isso aí por toda a volta e já voltamos. Ó, chegamos ao final de mais uma carreira, viu? Ó, ele fica esticadinho, certinho. Ó. A gente vem aqui, conta na terceira correntinha e prende com ponto baixíssimo. Tá? Baixíssimo. Mas faz uma correntinha. Agora, a gente vai dar uma volta nele todinha com ponto baixo. Ó. Ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto de base, um ponto baixo. Tá? Ó. Cada ponto de base, vocês vão fazer um ponto baixo. Viu? Ó. Vamos botar, enfiar a agulha. Puxa. Ó. Agulha. E puxa. Tá bom? Então, essa carreira agora, vocês vão fazer todinha ela só de ponto baixo. Vou fazer a minha aqui e já volto pra gente dar continuação no bico de acabamento. Tá? Ó. Cheguei aqui no final, né? Da carreira que a gente fez de ponto baixíssimo. Onde a gente começou lá, a gente prende aqui com ponto baixíssimo, né? A gente fez uma carreira de ponto baixo. Aí, faz uma correntinha aqui. Agora, a gente faz uma correntinha e vem aqui pro próximo. Faz um ponto baixo. Com essa correntinha que a gente fez, você já conta como dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Sobe uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, você vira o trabalho do direito para o avesso. Ó. E vem aqui no quarto ponto baixo que você fez, né? E faz um ponto alto. Tá? Fica assim, ó. Aí, vai subir uma, duas, três correntinhas. Aí, você vai voltar o trabalho novamente pro lado direito. Aqui, você vai colocar um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Dentro, você vai colocar seis pontos, ó. Esse aqui, que essas três correntinhas aqui, você não conta. Você vai contar os seis que você colocou aqui dentro, tá? E agora, você vai vir aqui, ó. Vai contar um e dois. No terceiro, você prende com ponto baixo. Vai ficar assim. Aí, você vem novamente. Um. Não. Dois, né? Já fizemos o primeiro. Vamos fazer o segundo. Vamos pro terceiro. Pro quarto. Quatro pontos baixos. Aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Estamos com o trabalho do lado direito. Vamos virar novamente pro lado aviso. A gente vai vir aqui no primeiro ponto, ó. Vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um, vem no segundo. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula o primeiro, vem aqui no segundo. Uma correntinha de separação. E vem bem aqui no pezinho aqui das correntinhas, ó. E prende e faz um ponto alto. Ó. Ficamos aqui com essa argolinha. E ficamos com um, dois, três, quatro pontos altos. Em cima aqui desses pontos. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos voltar novamente o trabalho para o lado direito. Estamos do lado direito novamente. Agora, a gente vai botar aqui em cima um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto aqui em cima. Uma correntinha, um ponto alto aqui. Ó. Ficamos com um, dois, três intervalinhos. Agora, aqui, a gente já dá a laçada na agulha. Aqui dentro, vamos colocar um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Contamos seis pontos altos, certo? Aqui dentro, você tem que colocar seis pontos altos. Você não conta com esse aqui que vem aqui em cima, tá? Aqui dentro da argolinha, você precisa ter seis pontos altos para poder dar certo. Você vai vir aqui. Vai contar um, dois. No terceiro ponto baixo, você vai fazer o seu primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Então, você está do lado direito do trabalho, né? Fez o quarto ponto baixo. Vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Você está do lado direito, você vai virar para o lado avesso. E vem aqui no primeiro ponto, faz um ponto alto. Uma correntinha. Vem o círculo. Pula aqui um. Vem no segundo aqui, ó. Entendeu? Uma correntinha. Aí, pula um. Vem aqui. Uma correntinha. Pula esse aqui. Vem nesse aqui. Que é o último, né? E bota um ponto alto. Faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Você vai voltar com o seu trabalho novamente para o lado direito. Estamos com o trabalho para o lado direito. Aqui, você vai colocar um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto aqui. Uma correntinha e um ponto alto aqui. Certo? Agora, aqui, vocês vão colocar novamente os seis pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. E o sexto ponto alto. Aqui dentro, ó. Vai ficando assim o nosso bico de acabamento. E a gente vai, de novo, novamente contar. Com um, dois, no terceiro, você vem aqui e faz um ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E outro ponto baixo. Vocês vão ficar com quatro pontos baixos. Isso, nós estamos do lado direito. Certo? Então, nós estamos do lado direito. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma correntinha. Estamos do lado direito. Vamos virar o trabalho pro lado avesso. E aqui no primeiro ponto, a gente vai colocar o nosso ponto alto. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Pula um, vem aqui. No segundo. Uma correntinha. Pula um, vem aqui, ó. Nesse aqui. Uma correntinha. Vem aqui no último e coloca um ponto alto. Certo? Aí, vocês vão pegar e vão fazer uma, duas, três, quatro. Vocês vão voltar o trabalho de vocês novamente para o lado direito. E vão fazer aqui uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto aqui em cima. Uma correntinha. Um ponto alto aqui em cima. Ó, ó. E assim está ficando o nosso bico de acabamento. E aqui, nós vamos estar colocando novamente os seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Vou fazer só mais esse aqui com vocês, que eu acho que vocês já entenderam, né? Então, fiz os seis pontos, eu venho aqui, ó. Pulei um, dois, no terceiro ponto baixo, eu faço no meu, desculpe. Um, ó. Um, dois, no terceiro, eu faço no meu primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Ficamos com quatro pontos baixos. Subimos uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, nós estamos com o trabalho do lado direito. Vamos virar pra ir pro lado avesso. E a gente vem no primeiro ponto aqui, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, aí pula esse, vem nesse aqui, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula esse, vem nesse, um ponto alto. Uma correntinha e vem no último, faz um ponto alto. Aí, a gente sobe uma, duas, três, quatro correntinhas. Tava do lado avesso, voltamos pro lado direito novamente. Aqui, a gente vai botar um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto onde tem ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui, onde tem esse ponto alto. Certo? Então, é assim que vai ficar o nosso bico de acabamento. É, aí vocês vão fazer novamente a repetição dos seis pontos aqui dentro. Vocês não contam com esse último aqui, tá? E com esse último dá sete. Mas vocês contam que vocês têm que botar seis aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto, contamos seis pontos aqui dentro. Aí, vai contar um, dois, no terceiro ponto baixo, vocês vão fazer um ponto baixo. Segundo, outro ponto baixo. Terceiro, outro ponto baixo. Quarto, outro ponto baixo. Então, é assim que tá ficando o nosso trabalho. Essa será a nossa repetição, tá? Vou fazer o meu aqui e vocês fazem o de vocês aí. E nós já voltamos pra gente dar continuação. Sempre que você fizer aqui, ó, os quatro pontos baixos, você vai subir as três, as quatro correntinhas, né? Aí, você vai virar o trabalho que tá do direito pro avesso. Entendeu? Aí, vira pro avesso, vem aqui no primeiro ponto, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui no segundo, aqui, pula um, vem aqui. Ponto alto. Uma correntinha, pula esse, vem nesse. Um ponto alto. Uma correntinha, pula esse, vem nesse aqui, e um ponto alto. Aí, vai subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vocês vão, novamente, voltar para o lado direito e dar continuação ao trabalho de vocês, tá? Quando eu já tiver no final, eu volto com vocês, tá? Pra ver se tem alguma mudança na contagem aqui do ponto, tá? Se a gente vai pular um, dois, como é que vai ser? Mas, quando eu tiver, quando eu vou, quando eu tiver nesse, né, a parte final, eu volto com vocês pra gente continuar. Ó, chegamos aqui no final, ó. Sobrou um, dois, né? Aí, a gente vem aqui, aonde a gente começou, a gente prende, tá vendo? Aonde a gente subiu lá, a gente prende. Ó. Ponto baixíssimo. Viu? Agora, a gente vai caminhando com ponto baixíssimo pra cá, ó. Aqui. Aqui, vai subindo essas correntinhas com ponto baixíssimo, até chegar aqui. Tá vendo? Chegou aqui, você prende, faz uma correntinha, e aí, você vira. Você vira. E agora, você vai vir aqui, ó. Um, dois. Deixa eu ver aqui direitinho, pera. Isso, você fez uma correntinha, você vai pular um, dois, no terceiro, você prende aqui, ó. Um ponto, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui, faz outro ponto alto. Uma correntinha, vem aqui, outro ponto alto. Aí, vou fazer. Uma, duas, três, quatro. Viu? Aí, vai virar. Isso aqui é pra gente fazer igual ficou aqui, ó, tá vendo? Não ficar aqui, então, aqui também tem que ficar igual. Aí, você vem aqui, faz um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto bem aqui. Certo? E aí, você vai fazer uma correntinha, e vai prender aqui, ó. Prende bem aqui, com ponto. Ó, fica assim, tá vendo? Pera aí, que eu vou mostrar pra você. Direitinho. Ó. Tá vendo? Ó, do jeito que fica aqui, fica todo suscanto, tá vendo? Tudo parecido com o outro aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tá do lado avesso, desculpa, a gente vai virar pro lado direito, né? Agora tá certinho. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a volta só de ponto baixo. Aqui, a gente vai botar um ponto baixo, outro ponto baixo. Aí, aqui, a gente vai botar um, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui, certo? Aí, a gente vai vir em cima daqui, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Aqui em cima, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Agora, aqui, você vai fazer um, dois. Dois pontos baixos aqui, ó. Aqui, que é o maior, vocês vão fazer quatro. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Aqui em cima, um ponto baixo. Aqui dentro, outro ponto baixo. E assim, vocês vão fazer ele por toda a volta, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho, tá vendo? E aí, a gente vai botar aqui, ó. Dois. Dois. Já pula aqui pra dentro e bota. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, aqui, um. Tá vendo? Outro aqui. Outro bem aqui. Outro aqui. Aí, aqui, a gente faz um e dois. Tá vendo? Vai ficando todo assim o nosso trabalho, ó. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta do trabalho e já voltamos. Aqui, onde é maior, é onde a gente bota os quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Tá bom? Então, vocês fazem a de vocês aí por toda a volta e já voltamos pra mostrar como é que ficou o nosso trabalho, tá bom? Ó. É tudo isso, eu quero só de ponto baixo, tá bom? E vai ficar assim o nosso trabalho. Vou lá e já volto. Aqui, pessoal. Assim ficou o nosso trabalho finalizado, ó. Espero que vocês gostem de mais esse trabalho, viu? Ó. Peço a vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Deixem seu joinha, seu comentário, viu? Compartilhe aí pra que o nosso canal venha tá crescendo cada dia mais. Então, o nosso trabalho ficou assim, ó. Finalizado. Espero que vocês gostem, viu? E, desde já, eu agradeço a cada um de vocês que são inscritos. Quem ainda não se inscreve, eu se inscreva. E meu muito, muito obrigado, viu? E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.